Por volta das 15 para as 4 da tarde desta quarta-feira, funcionários de uma empresa de esquadrias de alumínio de Flores da Cunha estavam levando as barras para os apartamentos do prédio localizado na rua Coronel Pena de Moraes, ao lado da Caixa Econômica Federal. As barras seriam colocadas nas aberturas do prédio. Como o material não passava pelas escadas, foi preciso puxá-las pela sacada. O choque ocorreu quando uma das barras de alumínio encostou-se à rede de alta tensão. Jader Zanatta recebeu uma forte descarga elétrica sendo jogado para dentro do prédio, morrendo na hora. Parte da rua ficou sem luz por algumas horas devido ao acidente. A polícia isolou a área enquanto aguardava a chegada da perícia de Caxias do Sul. Muitos curiosos pararam no local para saber o que estava acontecendo. O espaço entre a marquise do prédio e os cabos de alta e baixa tensão é bastante reduzido, o que pode ter contribuído para o acidente. Os peritos demoraram cerca de uma hora para chegarem ao local. O corpo do jovem foi levado por volta das 17h30 ao Departamento Médico Legal em Caxias do Sul.